Ela tinha que se meter, amor. Depois que ela saiu da cadeia, ela tá com tudo e não tá prosa. Deolane Bezerra aproveitou a briga com Blogueirinha, que a irmã já tinha vazado. Aí vocês me obrigam a falar de Deolane o tempo inteiro, que a irmã dela já tinha feito essa briga. Tem duas semanas, não rendeu, acho, conforme elas esperavam. Aí Deolane foi lá e fez, pronto, agora é minha vez. Pegou os prints de Blogueirinha chamando ela pro programa e jogou de novo na web. Porque João Vicente de Castro, o convidado da semana de Blogueirinha, debochou de Fiuk, né? Diz que quando ele conheceu o Fiuk, que ele é irmão de Cleo, com quem João já teve um relacionamento, Fiuk era tipo o astro de Hollywood, andava com seguranças. E hoje ele beija Deolane. E aí a Blogueirinha completou e continua andando com segurança, só que por causa de outros motivos. Aí, amor, Deolane foi presente sociais. Ah, isso, diretor, é muito rápido. Bota o óculos, que eu sem óculos eu não enxergo. Não sou ninguém. Aí, primeiramente, gostaria de te falar que não te suporto. Segundo, não vou no seu programa. Acho uma bosta. E terceiro, amor, aproveita meu hype que você tá precisando. Suas maldades não estão colando mais. Quarta e última, avisa pro seu convidado. Bota na minha cara aí, diretor. Que o que ele quer está mole. Aí está ela, Deolane Bezerra. Aí está, ela deve ter nas escadinhas dela, de cabrinho. E aí eu pensei, né? João Vicente... Eu me perdi, eu falei, João Vicente gosta daquilo que por vezes está mole? O que é que Deolane sabe? O que é que o baú... O baú o quê? É o baú o quê? O baú explica, setembro amarelo, tem dessa rixa pra nos contar. Mas o fato é que Deolane expôs de novo, que o blogueirinha sim chamou. Chamou sim. E aí, que tal? Cadê o limite? Você está macetando... Pois é. E está convidando. É aí que eu não entendo, pô. Eu acho que quem vai no programa dela é muito amigo dela. Ou está precisando muito daquela mídia ali. Daquela exposição ali. De verdade. Eu tenho ressalvas que alguns convidados não precisam de mídia. Manita da vida. A maioria que vai ali não precisa de mídia. Não precisa de mídia, gente. Mas aí tem uma parceria, tem uma amizade por trás. Eu acredito muito nisso. Eles fazem essa rede de apoio. É um eu te ajudo, você me ajuda. De hoje a oito no ar.